Senhor presidente, deputado Enival dos Anjos, deputado Cacau, deputados presentes, deputada Eliana, funcionários da casa, nossos técnicos, enfim, quero comentar também os nossos telespectadores e nossas telespectadoras. Pedir ao deputado Sérgio Majeski, que num gesto de grandeza, num gesto de amizade, pedi a ele que cedesse o lugar para que eu pudesse falar. E eu quero agradecê-lo de uma forma bem carinhosa. Eu acho que essa casa, nós estamos terminando o ano, deputado Sérgio Majeski, terminando o ano dificílimo, seguramente deve ter sido o ano mais difícil desta nação. E nós, graças a Deus, aqui dentro dessa casa, a gente conseguiu superar tudo que a gente poderia fazê-lo. Tendo uma convivência realmente harmoniosa, cada um respeitando as ideias dos outros, mas tendo aqui um ambiente social muito bom. Então, eu lhe agradeço muito. Quero dizer que está entre nós, os nossos, não só, não só o Incaper, que está aí conosco, trazendo o resultado do primeiro concurso de qualidade de café de UNA. Isso é muito importante para a casa, trazer aqui, em frente ao nosso plenário, está ali a degustação do café de UNA, café com qualidade. Eu estive lá e gostei muito do trabalho que eles estão fazendo, e por isso que convidei, não só para eles virem a esta casa, mas também vão falar na tribuna popular daqui um pouquinho. Mas quero dar os parabéns, porque eles estão fazendo um turismo rural, turismo rural com qualidade. E não é fácil sair lá de UNA, divisa com Minas Gerais, onde a rota imperial começa, deputado Edson Magalhães, a rota imperial, a nossa rota, a rota que vai completar 200 anos, no ano que vem, 2016, começa literalmente em UNA, na Vila Príncipe. De modo que nós estamos aqui com os nossos representantes de UNA, principalmente o diretor de turismo, Cristiano Ricarte, chefe também do encontro do Incaper Mateus, nosso chefe do escritório do Incaper, Matheus Fonseca. E estamos com a associação comunitária, fazendo alegria, presidente Caso Roberto Vieira. E ainda trouxeram Dermival Miranda Vieira, Silvana Dias Vieira e Jéssica Dias Vieira. Também a associação de moradores e trabalhadores de São João do Príncipe. Membros Emílio Hortz, Maria Cristina da Silva Hortz, e o provador e degustador de café, Paulo Sérgio Almeida Moraes, e também trazemos a Elisângela Aparecida, Almeida e Bianca Justo Moraes. Acho que isso é muito importante, esses nossos companheiros lá do sul do estado, aqui lá do Caparaó, mostrando a qualidade do café. Acabei de tomar um cafezinho ali, o café é muito gostoso e a qualidade do café lá realmente está muito boa. Quero também dizer que nós estamos aqui, e foi o motivo também que me trouxe aqui, para falar da feira, deputado Edson Magalhães. Nós estamos com a feira de artesanato aqui no Pilotis, Vossa Excelência, que como prefeito deu o maior valor ao artesanato em Guarapari. Eu quero dizer que nós estamos aqui com o artesanato da melhor qualidade. Queria muito que os deputados e deputadas visitassem a feirinha, e nossos técnicos aqui da casa, as nossas técnicas, nossos técnicos, visitassem a feirinha. E quem está em casa, se não te puder, venha aqui no Pilotis, para ver a qualidade do artesanato que está sendo exposto aqui. Já estamos indo para a segunda semana, é a vigésima edição que a gente traz para essa casa. É muito importante. E quero também deixar aqui uma fala rápida, dizendo que amanhã esta casa homenageia a maçonaria, a grande loja. Nós vamos aqui às 19 horas, estou convidando os deputados e deputadas, para que amanhã nós estejamos aqui. No mais, quero mostrar aqui o livro, Lúcia, Murar Nefa, Chuchu. Eu fiz um voto, mas eu quero aqui mostrar que a Chuchu é da família Nefa, Maria Helena Nefa. O presidente não deixou eu terminar, mas eu também termino. Quero dizer que parabéns, Chuchu, pelo lançamento do seu livro. Você que é de uma família maravilhosa, que todos nós gostamos, somos realmente admiradores pelo trabalho que vocês desenvolveram no Espírito Santo e principalmente em Vitória. Muito obrigada, presidente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.